E aí rapaziada, olha o boi aqui que ninguém pegava, foi precisinho, Naldo Pinheiro, Naldo Pinheiro, homem é duro de verdade, boi da fazenda Lagoas do Desci, homem é duro, a nossa amiga aqui, Zé Curubu, copo d'água, olha a equipe aqui, a equipe da colaboração, ó, o manquinho é duro de verdade, aqui tá correndo, tá, quantos dias você correu no boi, salgadinho, sábado, né, foi, dia 18, sábado, boi andador mesmo lá, é, corredor e o campo é fechado, mas vocês colocaram por dentro que nem tá de macaxeira, não foi, corrida boa, grande, foi bom demais, tá certo, ficou achado no Pernambuco, tá, corrida do boi, tá falado, viu, você tá famoso na internet, cara, os cabos chegam aí e tá representando o nosso Ceará, né, homem de velha, certeza, essas vaquedas todinhas, isso aí, ó, olha o touro aqui, já tá gemado, Serra das Pontas, ó, Serra das Pontas aí, agora não fura mais ninguém, não, viu, aqui é a ponta do cartão, vem, carvalho, vai furar mais ninguém, o copo d'água vai fazer um chaveiro dele, vai fazer um carreiro dela aqui, carvalho, nunca mais furar mais ninguém, já furou o carvalho, os pôs de carvalho, foi? Foi, foi, pronto, serrote, serrote, serrote no jeito, tá no jeito aqui, é o gemado, pois é, foi preciso, na altura, ele vim, viu, pegar o boi, mas não é porque os vaqueiros aqui sejam molos, não, é porque não dava certo, entendeu, é, ele veio, deu uma ajuda, não é isso, não tá me criticando isso daqui, não, isso daqui também é duro, é porque não tava dando certo, é show, né, que duro, faltava um pro laçar, faltava um pro laçar, os onus laçava o touro, é, mas ainda tem a participação do Tadeu Marcos, na hora, viu, no meio da mata encontraram eu.